Fala pessoal, inscritos e não inscritos aqui no meu canal Luiz Paulo, o conhecimento proibido, tudo bem com todos vocês? Vocês já estão decorando essa frase aqui no canal de introdução. Espero que tudo bem e que a Xalaim do grande e inefável Yodiré-Vaviré esteja no coração de todos vocês. Hoje a chapa vai esquentar, hein pessoal? Assunto polêmico e nós vamos trazer aqui à tona, tá? Exercícios racionais como é o objetivo do canal. Não é promover dissensão, guerra, tá? Acho que cada um tem direito de pensar de uma forma, de entender de uma forma, de compreender, embora o que tem que prevalecer é a coerência. Então nós vamos analisar, tá? Na balança. Quem tá certo e que tá errado? Eu trouxe as duas figuras aí, como você viu na capa, né? Romilso Ferreira e também trouxe o Juarez C. Vital, Cardoso Vital. Venho do Yao Ho, né? E comparei os dois com essa figura aqui, né? Armínio e Calvino. Eu sei que muitos, principalmente da congregação, não tem conhecimento disso, nem sabe a diferença de calvinismo e arminiano, né? Eles não estudam, não se interessam. Já outros frequentadores de templo têm lá os seus estudos e sabem quem é essas duas pessoas principais dentro do cristianismo, tá? Arminiano e Calvino. Um defende a teoria do predestino, né? Da salvação. E o outro não acredita. Um acredita em arrebatamento e o outro não acredita. Então, eu comparei essas duas figuras, Armínio e Calvino, justamente com o Juarez e com o Romilso, porque um acredita no arrebatamento e o outro não acreditam. Muitos acreditam na grande tribulação e os outros não acreditam que vão passar a grande tribulação. Vai ficar alguns para trás, na volta do Machia, tá? E esses aqui que ficaram na terra serão lançados nas trevas exteriores, forçados a serem convertidos e acreditar no nome verdadeiro. Por isso, ficaram para trás e só subiu a Filadélfia, a igreja, a primícia, os que acreditavam realmente no nome verdadeiro. Então, por isso, se identifica muito com Armínio e Calvino. Arrebatamento? Não arrebatamento. Grande tribulação ou não vai passar a tribulação? É isso que nós vamos desenvolver nesse vídeo aqui. E eu já de imediato, antes que você se esqueça, deixa seu like, compartilha para não chegar no final do vídeo, você mudar. E esquecer a sua participação, é muito importante aqui para o canal, ok? Então, vamos lá, montando já esse vídeo aqui, ok? Começando por Apocalipse 3.10, tá? Como guardaste a palavra, a palavra minha da paciência, também eu te guardarei, isso é o próprio Salvador, tá? É o próprio Machia dizendo, na visão ali, para João, né? Eu vou te guardar também, não você, mas toda a minha semente, os meus seguidores na terra. Como guardaste a palavra da minha paciência, também te guardarei da hora da tentação que há de vir sobre todo o mundo, em geral, no planeta todo, para tentar os que habitam na terra. Aqui, vale lembrar que essa tradução de Bíblia, por isso que é bom você buscar também em diversas fontes, em diversas traduções, traduções de Bíblias diferentes, para ver as colocações, tá? Então, aqui, tentação em outras traduções, eu trouxe aqui, ó, como é o caso dessa King James, tá aqui, Bíblia King James, tá? E o mesmo versículo, tá? Qual que foi aqui? 3, 10, né? Essa aqui é a João Ferreira de Almeida corrigida. Essa palavra tentação, tá? Tá trocada aqui, ó, porque deles, atenção desta minha tação, nananana, é... Te livrarei da hora da tribulação que há de vir sobre todo o mundo. Então, aqui, veja que a tradução tá diferente. Em vez de tentação, tá tribulação. Mas, vamos ver mais algumas fontes aqui, pra ver qual é a colocação correta. Essa aqui é uma Bíblia que eu peguei, tá? Em grego, tá? E justo no versículo 10, aqui, ó, Visto que guardaste a minha palavra da paciência, também te guardei da hora da provação. Então, não tá nem tentação e nem tribulação, tá? Provação, tá? Aqui embaixo, você vê já uma outra corrigida, né? Almeida. Essa aqui é a tradução brasileira, da... Do grego, né? E essa aqui é Almeida, ó. Tentação de novo. Tá vendo aí? Vamos mais algumas traduções aqui? Essa aqui, ó, Nova Versão Internacional. Vamos ver o que que fala nela? O versículo 10, o capítulo 3, versículo 10, ó, Também te guardarei na hora da provação. Então, provação, tentação, tribulação, não são coisas boas, né, pessoal? Não tá dizendo, tá? Que a igreja, a primícia, a Filadélfia, vai... Não vai passar pela provação, não vai passar pela tentação, Até porque eles pregam arrebatamento secreto. Já é um tema pra outro vídeo. Não tem por que ser secreto, Porque diz também, ao mesmo tempo, Que como se vê do ocidente ao oriente, Todo olho há de vê-lo. Então, se vai ver. Então, é muita contradição, certo? Que se choque entre si. Então, e também vejo, tá? Que as primícias são os primeiros povos Que viram grandes milagres extraordinários, né? Se é que aconteceu realmente do mar abrir, De sobreviver fornalha, De ver vários prodígios que você lê nas escrituras, Se é que aconteceram realmente ao pé da letra. Então, eles são a primícia. E nós somos os gentios. Você entendeu? Então, eles teriam muita capacidade de ver mais coisas, Por estar diante de menos pecados em si, Mais consagração, Mais purificados do que os atuais. A terra hoje tá corrompida, dobrada, né? Assim que muitos falam. Tá pior do que Sodoma e Gomorra. Então, por que nós teríamos capacidade de enxergar realmente, De ser a primícia, de ser... Sabe? Eu não vejo coerência nisso, tá? Mas vamos continuando aqui. Não sei se você entendeu. Então, vamos falar um pouquinho da grande tribulação. O Mateus capítulo 24, Os discípulos interroganam quando será a volta, Quando vai acontecer todas as coisas. E ele dá uma sequência de palavras ali, o Mashiach. Quando ouvi falar de guerra, rumor de guerra, terremotos, pestes, tempestade, né? Pai contra o filho, filho matando o pai, E várias coisas acontecendo. É o princípio, é o preparamento, certo? E essas coisas realmente já estão acontecendo, Como sempre já aconteceram também em outros tempos passados. Sempre existiu terremoto, Sempre existiu tsunami, Sempre existiu guerra, ou não? É só você saber um pouquinho da história. Então, sempre foi a preparação dos últimos dias. Sempre teve últimos dias. E nada aconteceu. Não é que eu estou descartando que vai acontecer, tá? Mas a grande tribulação, todos vamos passar. Nós não somos melhor do que o Mashiach, Para não suportar a aprovação? Ou somos? Ele suportou por nós, Por que nós suportaríamos por ele? Paulo, Shaúr dizia, Eu tenho prazer nas injúrias, invejas, perseguições, tribulações, certo? Você deveria sentir felicidade. Então, vamos lá. Mateus 24, 9. Como é que vai livrar o povo da grande tribulação, Se está dizendo que todos vão ser atormentados? Ah, não. Mas aí está escrito que é só um seleto grupo, Que vai ficar pra trás. Não tem nada aqui escrito, Separação aqui. Quem vai ser e quem não vai ser. Entendeu? Sereis atormentados. Matar-vosão. Sereis odiados. Isso já está acontecendo, pessoal. Então, vocês já estão passando pela tribulação, tá? Se é a grande, ainda não sei. Mas vamos chegar à conclusão até o final. Marcos 13, 9. Mas olhai por vós mesmos, Porque vos entregarão aos concílios e às sinagogas, E sereis açoitados, E sereis apresentados sempre aos presidentes, Perante aos presidentes, reis, por amor a mim, Para servir de testemunho. E aí, pessoal? Não está escrito, Está escrito, Eu te guardarei na hora da tentação. Te guardarei na hora da aprovação. Te guardarei na hora da tribulação. Então, faz sentido. Entendeu? Não está dizendo que vai arrancar você da tribulação. Aí não é justo. Subir um povo, Ser salvo, Reinar mil anos, E deixar o resto se ferrando aqui embaixo, Depois vir buscar o resto da colheita. Não é justo isso. E até porque, Não faz sentido. Vim duas vezes. Ele já veio a primeira vez, Sofrendo nessa terra. Aí vem a segunda, Busca um seleto grupo, Sobe, Depois volta pela terceira vez, Para buscar o resto da rapa, Da rapinha que ficou. Não vejo muita coerência. Mateus 10, 22, E todos, De todos sereis, Por causa do meu nome, Odiados. Mas naquele, Mas aquele que, Perseverar, Desculpa a leitura ruim, pessoal. Perseverar até o fim, Será salvo. Não está escrito aqui, Que vai te tirar da tribulação não, Meu amigo. Aquele que persistir até o final, Que suportar, Que aguentar, Será salvo. Então, Esse negócio de, Arrebatamento da Filadélfia, Estão preparados, Muita gente desfalecendo, Deixando de acreditar, Porque, Já salvo eu, Desde 2009, Que estão falando de arrebatamento, Não aconteceu a primeira, Não aconteceu a segunda, Agora estão falando da terceira vez, Vai ser agora, Agora vai. E muitos deixam de acreditar, Muitos, É, Não acreditem mais nada, Por causa dessas coisas. E a Bíblia diz, Aí do que vier o escândalo, Vocês não pensam nisso. Quem vai, Pagar, Se responsabilizar, Por essas almas, Que deixaram de acreditar? Vocês. Porque a Bíblia diz, É, Fazei, Filho do inferno, Pela segunda vez, Né, Esses tais, Que era bom não ter conhecido, A palavra, Antes de ter conhecido, Porque agora conheceu, E jogou, Aí vira ímpio, Entendeu? Então, Vós fazeis, Né, O filho do inferno, O filho das trevas, O filho do pecado, Alguma coisa assim, Que está escrita, Agora eu não lembro o versículo, Mas vocês me ajudam aí, No comentário. Marcos 13, No versículo 19 e 20, Está escrito, Porque naqueles dias haverá uma aflição tal, Veja bem que nós já estamos vivendo, Tempos de angústia, Pelo menos para mim, Muitas das vezes eu parei para pensar, E qual que é o sentido de viver nessa terra? Que graça está tendo? Porque há tempos atrás até tinha, Você podia ir onde você quisesse, Fazer o que você tinha direito, E você ainda nem chegou o tempo, De tirar a tua privacidade, A tua liberdade, Você ainda nem chegou no tempo da escravidão, Do governo dominar, O teu próprio eu, Você não é dono da sua vida, Alguém diz, Eu sou dono da minha vida, Por enquanto é, Mas chegará o tempo que você não vai ser, Você vai ser propriedade do governo, Tá? Então, Mas se falando de aflição, Eu parei para pensar, Falei, Mas estamos vivendo em tempo que, Qual que é o sentido, Está aqui embaixo ainda, Existir aqui embaixo, Porque, Trabalha, Trabalha, Soa, Soa, Sabe, As coisas, Um preço exorbitantes, Já não curte a vida, Já não tem mais, Entre aspas, A alegria de tempos atrás, E a coisa vai se afunilando, Então está aqui, A aflição tal, A qual nunca houve, Desde o princípio, Desde o momento da criação, Do universo, Nunca houve aflição, Que vai tomar esses tempos, Daqui para frente, Então é bíblico, E não está escrito, Que vai livrar vocês da aflição, Que o Iau criou, Até agora, E nem jamais haverá, E, Se o salvador, Não abreviasse, Aqueles dias, Nenhuma carne se salvaria, Mas por causa dos eleitos, Que escolheu, Abbreviou aqueles dias, Olha que interessante, Essa palavra, Abbreviou os dias, Isso aqui, Não é só literatura, Não é leitura, Vamos pôr na realidade, No nosso mundo físico, Para você pensar, Você já parou para pensar, Que hoje você acorda, Fala, Nossa, O mês começou ontem, Já acabou o mês de novo, Nossa, Já está no mês, De eu pegar meu pagamento, De novo, Nossa, O ano começou, Já terminou, Foi tão rápido esse ano, Passou, Você vê, Como é que os dias, Estão abreviados, Nossa, Deitei para dormir, Nem parece que eu dormi, Já amanheceu o dia, Não é assim, Que o dia está abreviado, Nossa, Já está no mês, De pagar as contas de novo, Está abreviado os dias, Pessoal, Está na velocidade, E as pessoas não percebem isso, Somente os espirituais, Bom, Até pessoas que não fazem parte de instituição nenhuma, Que nunca tiveram vínculo, Vamos dizer as expressões aí, As mundanas, Elas compreendem isso, Nossa, Está mesmo, O dia está rápido, É os dias abreviados, Estamos vivendo as profecias, Inspiradas por Kadosh, Aqui em Mateus 24, 21, Porque haverá, Então, Grande aflição, Ou você pode pegar as outras traduções, Grande tribulação, Aflição, É o momento que toma a terra, Sabe, Os preços, O emprego, Fechando as portas, O governo tomando atitudes, Ao contrário, Como é que é? Insanidade, A inversão de valores, Quem é honesto, Quem trabalha lá, Vendendo suas frutas na rua, Vendendo seus, Para sobreviver, A polícia bate no trabalhador, E as vezes aquele que faz errado, Rouba no governo, Está ganhando salário, Sabe, Inversão de valores, Então, Esse é o momento da grande aflição, Roubalheira nos templos evangélicos, Escândalos, Dentro do mundo, Das doutrinas, Enfim, Momento de grande aflição, Grande tribulação, Grande desespero, Isso é, Tá, O momento da grande tribulação, O que vocês acham que é, O momento da grande tribulação? Deixa nos comentários, Como nunca houve, Desde o princípio do mundo até agora, Nem tão pouco, Há de ver, Vamos aqui, Chegando na reta final, Apocalipse 7, 13 e 14, Preste atenção agora, Nesses versículos, Tá, E um dos anciões, Me falou dizendo, Estes, Quem são? Né? De vestidos brancos, Quem são? De onde vieram? Aí, João, Diz dentro do próprio céu, Tu sabes, Altíssimo, Ou, O ancião, Tu sabes, E ele disse-me, Estes, São, Olha aqui, Estes são, Os que vieram, Da grande tribulação, Então, Como é que vocês dizem, Que são primícia, São Filadélfia, Não vão passar a grande tribulação, Vão ser rebatados, Da grande tribulação, Como é que vocês explicam, Esse versículo aqui, Vocês que gostam de, É, Retalhar, A Bíblia, Os versículos, Pra tudo, Vocês selecionam, E interpretam, A modo de vocês, Né? Estes vieram, Da grande tribulação, Da grande provação, E aí? Não, Nós não vamos passar a tribulação, E lavaram suas vestes, E branquearam, No sangue de Yalchumashia, Vieram, Presta atenção, Vieram, Vai passar, Ou não vai, A grande tribulação, Bom, Mateus 5, 37, Seja, Porém, O vosso falar, Sim, Sim, E, Não, Não, Porque, Presta atenção, Porque, O que pasta disto, É procedência, Maligna, Então, Conclusão final, Ou o Juarez, Tá certo, Ou, O João, O, O Romilson Ferreira, Tá certo, Porque, Não pode ter discordância, Não, Os dois estão certos, Ou os dois estão errados, Tá? Por quê? Porque o que passa disso, É procedência maligna, Seja assim, Sim, Ou não, Não, Quem tá certo? Armínio, Ou Calvino? Quem tá certo? Calvinismo, Ou arminiano? Seremos salvos, Haverá arrebatamento, Vai subir a igreja primissa, Filadélfia, Ou não vai haver arrebatamento, Ou vai haver, Depois, É, É, Todo mundo vai passar a grande tribulação, Sei lá, É uma sopa, Né, Que, Deixa seu comentário aí, Tá, Pessoal? O que que você achou desse vídeo, Tá? E, Compartilha, Com o máximo de pessoas, A intenção do canal, É exercitar raciocínios, Ok? Beijo no teu coração, Até o próximo vídeo, Fiquem na Xalaim, De Odi Rê, Vavê Rê. Fiquem na Xalaim, Fiquem na Xalaim, Tchau,